Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do nosso canal em frente, o canal da enfermagem concurseira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal em frente, se inscreva para sempre receber as nossas videoaulas em primeira mão, que são sempre gratuitas e totalmente focadas nas provas de concurso público e de residência em enfermagem. E já adianto para você que já está disponível no nosso site o material em PDF dessa videoaula. Lá no nosso site você tem acesso aos slides dessa aula em PDF e além disso também diversos materiais como por exemplo apostilas digitais teóricas em PDF, onde você tem acesso a toda a teoria comentada e diversas questões para você treinar sobre o tema em estudo. Nossos materiais possuem entrega digital, são enviados imediatamente ao seu e-mail após a aprovação do pagamento. Nossos valores são baixíssimos, que compreendem valores apenas de 2 a 5 reais e adquirindo nossos materiais você estará ajudando na manutenção do nosso canal. O pagamento pode ser realizado tanto por cartão de crédito como também por boleto bancário com segurança através do PagSeguro. Então não deixe de acessar lá a nossa página oficial, onde você tem acesso a diversos materiais exclusivos que com certeza serão diferenciais na sua aprovação. E claro, também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook e também do nosso Instagram, onde nós compartilhamos todas as nossas novidades e também diversos conteúdos exclusivos para você. E se você também gostar das nossas videoaulas, não deixe de dar aqui o seu like nos vídeos, que assim você estará ajudando o nosso canal a crescer a cada dia a mais. Vamos lá então, em frente, para mais uma videoaula. Pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre as normas operacionais básicas do Sistema Único de Saúde do SUS. Então essa aula faz parte aí das nossas diversas aulas que nós já temos no canal de legislação do SUS. Nosso canal tem diversas aulas já gravadas, né, disponíveis para o seu estudo aí gratuitamente e essa só mais uma delas. Dentre essas normas operacionais básicas, nessa videoaula nós vamos focar em uma delas, que no caso é a NOB de 96, de 1996, que é a mais recorrente nas provas, tá? Nós vamos ver que nós tivemos aí a publicação de outras portarias, de outras normas operacionais, mas que não são tão frequentes assim nos editais. Esta aula, pessoal, possui diversos conteúdos que são realmente de extrema importância para você. Apesar de ser uma aula um pouco longa, eu te garanto que tudo o que você vai ver aqui nesta aula tem grandes chances de estar na sua prova, tá? Pelo menos uma questão é bem provável que esteja na sua prova. Este tema é cobrado ou diretamente no edital, quando se fala realmente em NOB 96 ou normas operacionais básicas, como também em editais que cobram, por exemplo, a história do SUS ou a história da saúde pública, né? Aí nós temos também a cobrança deste conteúdo, tá? Ou também de conteúdos relacionados à atenção básica que podem estar no seu edital. Com certeza, os itens dessa portaria, dessa norma operacional, tem grande chance aí de aparecer para você. Então, ó, eu sei que pode aparecer aquela vontade de dar aquele cochilo, aquela escapadinha, mas seja firme, seja forte, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena você assistir esta aula até o final. Pessoal, então antes de nós detalharmos ainda mais, né, a NOB 96, que é uma das normas operacionais básicas do SUS, nós temos que relembrar a Lei 8.142 de 1990. Lá na Lei 8.142 de 1990, que inclusive nós temos aqui no canal, né, videoaulas completas sobre essa lei, nós vimos que foram instituídos os mecanismos de transferência de recursos na saúde. Então, lá na Lei 8.142, nós temos a disposição de como vai se dar a transferência dos recursos na saúde. Eu não sei se está claro para todo mundo, mas não custa que nós esclarecermos que todas as vezes que nós utilizarmos nesta aula o termo recursos, nós estamos falando de dinheiro, tá, de repasse de verbas, tá bom? Então, lá na Lei 8.142, nós temos artigos que vão também definir como ocorrerá a transferência dos recursos na saúde entre as diferentes esferas de gestão, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Como se dá a articulação dessas esferas na transferência desses recursos financeiros. E lá na Lei 8.142, nós vamos ver através do artigo 5º, que é o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para a aplicação desta lei. Então, aqui, pessoal, nós já temos a ideia de que, posteriormente à Lei 8.142, de 90, ou seja, depois da publicação dessa lei, o Ministério da Saúde, né, ele estaria autorizado a estabelecer condições para a aplicação do que diz a Lei 8.142 em relação aos mecanismos de transferência desses recursos, tá? Então, através desse artigo, nós tivemos, posteriormente, a publicação de portarias para regulamentar as leis do SUS, principalmente em relação ao financiamento, à gestão e ao planejamento. E nesse sentido, pessoal, é que irão entrar as normas operacionais básicas. Essas normas também virão para definir questões relacionadas ao financiamento do SUS, à gestão e ao planejamento da saúde. Então, em relação a essas normas operacionais básicas, nós vamos ver que as primeiras portarias publicadas foram publicadas nos anos 91, 92, 93 e 96. Mas, com as várias mudanças que nós tivemos, essas portarias de 91, 92 e 93, elas não são tão consideradas mais aí a nível digital, tá? As bancas não cobram essas portarias anteriores, é muito raro cobrar. E elas cobram, principalmente, a portaria 96, que trouxe recomendações muito importantes e que estão em vigor até o momento, tá? E é justamente o foco desta nossa videoaula. Mas o que são, afinal, essas normas operacionais básicas? Essas normas, pessoal, elas são definidas como instrumentos utilizados para definição de estratégias e movimentos táticos operacionais que reorientem a operacionalidade do sistema a partir da avaliação periódica de implantação e desempenho do SUS. Então, as normas operacionais, elas são instrumentos, né? Que vão ser utilizadas para definir estratégias utilizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde para orientar toda a parte operacional do sistema, toda a parte que envolve a gestão, financiamento, planejamento, que foi o que nós já falamos anteriormente. Essas normas, elas têm aí como alguns dos seus objetivos, tá? Aqui nós não temos todos os objetivos, mas nós temos alguns, que são, por exemplo, induzir e estimular mudanças, aprofundar e reorientar a implementação do Sistema Único de Saúde, definir novos objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes e movimentos táticos operacionais e regular, principalmente, as relações entre os gestores no Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos ver muito aqui essa questão, né? Da relação de um gestor com o outro, do gestor municipal com o gestor estadual, do gestor estadual com o gestor municipal, dos gestores municipais e estaduais com os gestores da União, no caso, representada pelo Ministério da Saúde, aí no âmbito do SUS. Então, nós vamos ver muito essa questão de relação mesmo entre as esferas de gestão. Em relação à NOB 96, que é o que nós vamos falar aqui, ela tem por finalidade promover e consolidar o pleno exercício, por parte do Poder Público Municipal e do Distrito Federal, da função, pessoal, de gestor de atenção à saúde de seus munícipes, com a consequente redefinição de responsabilidades dos estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS. Então, a NOB 96, ela vai trazer uma redefinição das atribuições de cada uma dessas esferas de gestão na operacionalização do Sistema Único de Saúde. E, para isso, ela vai trazer normas a serem seguidas para a relação que ocorre entre essas esferas de gestão. Aqui, nesse slide, nós podemos observar que o Poder Municipal e o Distrito Federal são gestores da saúde dos seus municípios e o Estado e o Governo Federal, ele vai fazer ter o papel, né, de cooperação técnica e financeira nesse sentido. Na NOB 96, nós tivemos também a definição dos campos de atenção à saúde. Esses campos são altamente frequentes nas provas. Quais são os campos de atenção à saúde no âmbito do SUS? Nós vamos ver, pessoal, que a atenção à saúde, ela engloba, né, todo o conjunto de ações que são levadas em práticas no SUS, no Sistema Único de Saúde. E aqui, nós estamos falando de ações que são realizadas em todos os níveis de governo, tanto nível municipal, estadual, quanto federal. E essas ações têm o objetivo principal de atender, né, as demandas pessoais e também as exigências ambientais, compreendendo, então, campos de atenção à saúde. E quais são esses campos, então, de acordo com a NOB 96? Os campos da atenção à saúde, então, serão o campo da assistência, o campo das intervenções ambientais e também o campo das políticas externas ao setor saúde. Então, esses três setores, né, são considerados campos da atenção à saúde no SUS. Quando a gente pensa no campo da atenção à saúde e da assistência, nós temos aqui a inclusão das atividades que são dirigidas às pessoas, tanto no nível individual quanto coletivo, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como também em outros espaços, especialmente no domicílio. Então, aqui nós temos, de fato, né, nesse campo da assistência, todas as ações assistenciais de saúde que são realizadas em nível ambulatorial e hospitalar e de assistência direta à saúde das pessoas mesmo e da coletividade. E aqui nós temos também englobada a atenção à saúde no nível domiciliar, tá? A atenção à saúde que é realizada no domicílio do indivino. Nós temos também o campo da atenção à saúde e das intervenções ambientais. Neste campo, nós vamos ter envolvido aqui as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental mediante o pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e outros. Então, por exemplo, né, pra ficar mais prático pra você entender, nesse campo das ações de intervenções ambientais, nós temos, por exemplo, a atuação da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. No campo da atenção à saúde das políticas externas ao setor saúde, nós vamos ver que este campo, né, interfere nos determinantes sociais do processo de saúde das coletividades, de que são partes importantes, né, questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer e também à disponibilidade e qualidade dos alimentos. Então, aqui, nós já estamos falando basicamente de todas as políticas, né, que são externas ao setor saúde. Então, políticas que perpassam o nível do trabalho, da educação, da habitação, mas que também têm reflexos na atenção à saúde. Por isso, também, esse campo, né, é um campo de atenção à saúde, aí, de acordo com a NOB 96. Na NOB 96, pessoal, nós vamos ter também a definição do SUS municipal, que, no caso, será um sistema voltado ao atendimento integral da população de um determinado município. Neste caso, os estabelecimentos, eles não precisam ser obrigatoriamente de propriedade da prefeitura e nem precisam ter sede no território do município. Então, o SUS municipal, pessoal, quando a gente fala em SUS municipal, nós estamos falando de um conjunto de estabelecimentos, né, organizados em rede regionalizada e hierarquizada e disciplinados segundo subsistemas, um para cada município. Aqui, pessoal, nós temos basicamente a informação de que as ações, né, que são realizadas no nível municipal, dentro do sistema único de saúde, elas são necessariamente, né, da competência do poder público, mas elas são exclusivamente da competência da esfera de governo municipal. E isso independe desses serviços serem estatais ou privados, tá? Eles têm aí uma gerência local. Esses serviços, essas ações, vão ser desenvolvidas pelas unidades estatais, então, tanto unidades próprias, estaduais ou federais, ou também por unidades privadas, que são contratadas ou conveniadas, né, pelos municípios. E, claro, respeitando, né, as prioridades para as entidades filantrópicas, que isso é algo que já está dito na Lei Orgânica da Saúde, tá? Então, essas atividades, essas ações, independente de serem ofertadas por serviços públicos ou privados, elas são geridas pelo gestor municipal. E o gestor municipal aqui, então, ele tem uma certa liberdade, né, de estabelecer convênios com essas instituições, que, principalmente as não públicas, para oferecer à população acesso a serviços e também a disponibilidade, né, das ações e dos meios para o atendimento integral, né, das necessidades de saúde das pessoas. Nós vamos ter também, na NOB de 96, a definição, dentro dessa portaria, do conceito de gerência e gestão, tá? Ah, professora, mas esses conceitos são gerais? Não, pessoal, essa é a definição desses conceitos para esta portaria, para tudo que está sendo falado nesta portaria, nós vamos entender a gerência e a gestão da forma que está descrita na portaria. Então, vamos ver quais são essas definições. Dentro da NOB de 96, a gerência, ela é conceituada, pessoal, como a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde. E aqui, nós vamos ter, por exemplo, os ambulatórios, um hospital, uma instituição, uma fundação. Então, aqui, nós vamos ter a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde que presta serviços para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, tá? Então, a gerência vai ser todo esse processo de administração dessas unidades. E quando a gente fala em gestão, dentro da NOB de 96, nós vamos ver que ela é a atividade ou a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde. Então, aqui, a gente já está falando de algo maior, né? Nós estamos falando, por exemplo, do sistema de saúde municipal, estadual ou nacional. Então, aqui, nós vamos ter os papéis, por exemplo, de gestão do ministro da saúde, do secretário estadual de saúde e também do secretário municipal de saúde. Esses gestores, né, que fazem essa gestão, eles vão realizar funções de coordenação, de articulação, de negociação, de planejamento, controle, avaliação, auditoria e tudo mais, tá? Então, dentro da portaria, nós vamos considerar, né, essas definições, sempre que nós utilizamos o termo gerência e o termo gestão. Nós temos, pessoal, através da portaria da NOB de 96, a definição das instâncias de negociação entre os gestores. Em que espaço, né, ocorrerá essas negociações entre os gestores das diferentes das diferentes esferas de gestão. Quais são as formas, né, que o gestor municipal tem de se comunicar com o gestor estadual, com o gestor a nível federal, tá? Então, nós vamos ter aqui, através da NOB 96, a definição de quais são esses espaços. E esse slide, pessoal, despenca nas provas, tá? Aqui, pessoal, nós vamos ver que são instâncias de negociação entre os gestores da saúde, a CIB, que no caso é denominada Comissão Intergestores Bipartite, e nós vamos ter também a CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite. Essas instâncias, pessoal, elas são instâncias que viabilizam, né, a integração e a harmonização dos gestores, tá? Elas são os fóruns de negociação, de integração, aí, dos gestores municipais, estaduais e federais. Então, pessoal, por exemplo, a CIB, que ela é bipartite porque ela tem duas esferas, tá? Então, esse termo bipartite vem de duas esferas de gestão, aí, utilizando-se desse espaço. Então, na CIB, nós vamos ter como participantes os gestores estaduais e municipais. Então, vão ser instâncias de negociação entre esses gestores, tá? Na Comissão Intergestores Tripartite, Tri, vem de três, né? Então, aqui, nós temos as três esferas de gestão. Então, na CIT, nós vamos ter uma instância de negociação entre os gestores federal, municipal e estadual. E, através dessas instâncias e também do Conselho de Saúde, nós temos, então, a viabilização, né, da articulação das esferas de gestão. nós vamos ter na CIB e na CIT, né, a composição dos sistemas municipais de saúde, a pactuação das programações entre os gestores e também a integração deles, né, dessas esferas de governo, aí, como um todo, tá? Então, aqui, nessas reuniões da CIB e da CIT, nós temos, por exemplo, pactuação em relação a tetos financeiros, tá? Oriundos dos recursos, né, que vêm das diferentes esferas de gestão. Então, nós vamos ter toda a parte de negociação que visa prioritariamente viabilizar a atenção à saúde, né, atendendo as necessidades assistenciais das pessoas, né, da coletividade, da família e também das exigências ambientais. É muito importante, pessoal, você ter clara a diferença entre a CIB e a CIT dos conselhos de saúde, tá? A CIB e a CIT, elas são instâncias de negociação entre os gestores. Os conselhos de saúde, embora eles também sirvam, né, pra que ocorra essa integração entre os gestores, eles têm uma diferença, por quê? Os conselhos de saúde, na verdade, eles são espaços de participação popular e de controle social, por quê? Lá na nossa aula, né, sobre a Lei 8.142, nós falamos muito mais detalhado sobre isso, sobre a participação popular no SUS, mas aqui os conselhos de saúde, pessoal, além de terem, né, essa possibilidade de integração entre os gestores, nós temos também a participação de outros setores, nós temos aqui a participação dos prestadores de serviços, dos profissionais de saúde, principalmente do usuário do serviço de saúde, da população na gestão do SUS. Então, os conselhos de saúde, eles não são instâncias de negociação entre gestores, tá, pessoal? muita atenção nisso porque é pegadinha de bancas, tá? Os conselhos de saúde, eles servem também como espaços para a integração desses gestores, mas são espaços de participação popular. Fóruns de negociação de gestores são somente a CIB e a CIT. Vamos ver aqui uma questão que exemplifica como este conteúdo dado até aqui é cobrado pelas bancas, mas calma que a aula não acabou, tá? Nós vamos só ver aqui uma questão e retomar ainda a continuidade aqui do nosso conteúdo. Vamos ver o que fala a questão aí. É uma questão da Banca FCC, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá? Para técnico de enfermagem, que diz o seguinte, nos aspectos operacionais e na construção de pactos nacionais, estaduais e regionais no Sistema Único de Saúde, a Comissão Intergestores Tripartite constitui-se como fórum permanente de negociação, articulação e decisão entre os gestores. O que você acha? Perfeito, né, pessoal? Nós acabamos de ver isso, né? Que a CIT é um espaço de negociação, de articulação e de decisão entre os gestores e na CIT, por ela ser tripartite, nós vamos ter aqui as três esferas de gestão, né? Vamos só analisar aí as outras alternativas. B, discussão entre o Ministério da Saúde e três secretarias estaduais de saúde. Não, né, pessoal? Nós vimos que, na verdade, nós vamos ter aqui o governo federal, estadual e também municipal. Letra C, discussão entre o Ministério da Saúde, uma secretaria estadual de saúde e uma secretaria municipal de saúde? Também não, né, pessoal? Vão ser todas as secretarias estaduais de saúde e também todas as secretarias municipais de saúde em conjunto com o Ministério da Saúde, tá? Não vai ser só uma secretaria de um único estado ou de um único município. Letra D, discussão de estratégias e implementação das ações de saúde no âmbito municipal? Não, né, pessoal? Não vai ser só do âmbito municipal. Nós vamos ter aqui a articulação de todos os gestores, inclusive da esfera estadual. Letra E, avaliação e elaboração de estratégias para implementação das ações de saúde no âmbito municipal e distrital. Também não, pessoal, porque aqui está excluindo o âmbito estadual e o nível, né, da União. Então, também não seria essa alternativa, portanto, gabarito letra A. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Nós temos também, pessoal, na NOB 96, a definição da programação pactuada e integrada, que é a PPI. Aqui, pessoal, nós vamos ter a definição de como vai se dar a relação entre os sistemas municipais de um município para outro, tá? E essa programação pactuada e integrada, ela traduz as responsabilidades de cada município com a garantia de acesso da população aos serviços de saúde. Então, através da programação pactuada e integrada, nós vamos ter os serviços de saúde sendo oferecidos tanto no próprio município ou também pelo encaminhamento dos indivíduos a outros municípios. E nós vimos, né, que os sistemas municipais de saúde, eles têm diferentes níveis de complexidade. E é muito comum alguns estabelecimentos ou órgãos de saúde, né, de um determinado município atenderem usuários encaminhados por outro município. Então, neste caso, se a população de um determinado município está necessitando de um serviço que ele é ofertado só em outra cidade, né, que tem proximidade ali, essas negociações podem ser feitas entre os gestores municipais para garantir o acesso a esses serviços, tá? Então, é muito comum, né, nós vermos algumas cidades em que o munícipe, né, o cidadão, o usuário do serviço de saúde, muitas das vezes ele tem que se dirigir ao município vizinho para receber algum atendimento. Então, vamos supor que eu preciso ofertar no meu município, eu sou gestora municipal, preciso ofertar no meu município o serviço de mamografia, o exame de mamografia. E pode ser que na minha cidade eu não tenha esse recurso para oferecer para a minha população. mas de acordo com a legislação isso permite que enquanto gestora de saúde deste município eu posso me articular com o gestor de saúde do município vizinho da minha cidade para que a gente chegue a um acordo de que os pacientes do meu município possam se dirigir até o município desse meu colega gestor para essa pessoa poder fazer a mamografia. Então, se eu não tenho no meu município o serviço que essa pessoa precisa para oferecer então o gestor ele tem autonomia para fazer pactuações com outros gestores municipais para garantir esse acesso à população. Por isso é muito comum principalmente em cidades pequenas que não possuem de todos os serviços assistenciais o encaminhamento desses pacientes para municípios vizinhos para outras cidades da região que possuem a oferta desses serviços. Então, é uma forma de estar também atendendo a população porque não é simplesmente eu não tenho para te oferecer desculpa mas não vai ter como você fazer uma mamografia por exemplo não, né? Se eu não posso oferecer então eu tenho compromisso de buscar essa articulação com outro gestor municipal para tentar garantir o acesso da minha população também a esse serviço tá? Então, isso é basicamente uma forma prática de você entender o que é essa programação pactuada e integrada entre os municípios Nós vamos ver também, pessoal que a direção do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo ela vai ser composta pelo órgão setorial de poder executivo e pelo respectivo conselho de saúde aí local Na CIB nós vamos ter pessoal a articulação de representantes da Secretaria Estadual de Saúde e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde que são os COSENS ou órgãos equivalentes e na CIT nós vamos ter a articulação dos representantes do Ministério da Saúde do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde que no caso é o CONAS e também do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde que no caso são os CONAS então essas articulações elas irão englobar tanto o nível nacional quanto estadual quanto municipal e nós temos também aqui na NOB a abordagem do financiamento das ações e serviços de saúde e nós vamos ver que o financiamento do SUS ele é de responsabilidade das três esferas de governo e cada uma delas deve assegurar então um aporte regular de recursos ao respectivo fundo de saúde e também nós vamos ver que de acordo com a Constituição Federal no artigo 194 a saúde ela também integra a Seguridade Social juntamente com a Previdência e a Assistência Social então no financiamento da saúde nós vamos ter além dos recursos que vêm das esferas de governo das diferentes esferas de governo nós temos também os recursos provenientes da Seguridade Social em relação ao custeio da Assistência Hospitalar e Ambulatorial nós vamos ver que os recursos que custeiam essas ações da esfera federal são destinados à Assistência Hospitalar e Ambulatorial e configuram o TFA que é o Teto Financeiro da Assistência e esses valores pessoal eles podem ser utilizados em duas modalidades tanto em transferência regular e automática fundo a fundo ou também por remuneração por serviços produzidos então aqui pessoal nós temos basicamente a tradução de como vai se dar o custeio da Assistência Saúde no nível hospitalar e Ambulatorial então todos os recursos que são utilizados na saúde para esse nível de assistência eles precisam ter uma definição clara de como esses recursos serão repassados entre os gestores então como que vai se dar isso a gente vai pagar por prestação de serviço ou nós vamos ter o repasse de contas diretamente para o gestor a nível local como vai se dar isso então é basicamente isso que nós temos aqui na NOB de 96 quando a gente fala de transferência regular e automática fundo a fundo nós estamos falando da transferência desses valores diretamente do Fundo Nacional de Saúde que está saindo lá do Ministério da Saúde para os fundos estaduais e municipais quando a gente fala em Fundo Nacional de Saúde nós estamos falando do gestor financeiro dos recursos que são destinados ao SUS lá na esfera federal e quando a gente fala de fundos estaduais e municipais nós estamos falando dos gestores financeiros desses recursos destinados ao SUS nos âmbitos estaduais e municipais e essa transferência quando ela é regular e automática fundo a fundo ela é independente de convênio ou de instrumento com gênero e isso é de acordo com condições que são estabelecidas dentro das normas operacionais básicas para o financiamento das ações assistenciais ambulatoriais no nível assistencial básico nós vamos ter o PAB que vai ser o montante de recursos financeiros que são destinados ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica à saúde e esse PAB esses recursos são de responsabilidade tipicamente municipal como que a gente vai ter a definição desses valores desse montante de recursos financeiros pela multiplicação de um valor per capita nacional pela população de cada município e o número dessa população vai ser fornecido pelo IBGE e aí esses recursos então vão ser transferidos regular e automaticamente ao fundo de saúde ou para a conta especial dos municípios e transitoriamente ao fundo estadual porque o objetivo principal aqui é que esse montante de recurso financeiro destinado para essas ações ambulatoriais sejam de responsabilidade tipicamente municipal nós temos também a fração assistencial especializada que vai ser aquele montante de recursos financeiros que serão utilizados para custeio de procedimentos ambulatoriais e de média complexidade e também nós vamos ter aqui incluídos os medicamentos e insumos excepcionais órteses e próteses ambulatoriais e tratamento também fora do domicílio e aqui no caso é sobre gestão estadual tá? então aqui a gente está falando das verbas que vão vir para essas ações já que envolvem uma atenção mais especializada tá? e aqui nós temos pessoal um resumo claro de como se dá esse custeio nós temos o PAB fixo que é um recurso fixo com valores fixos tá? recursos financeiros que tem transferência regular e automática fundo a fundo calculada per capita como nós já falamos mas nós temos também o PAB variável quando a gente fala em PAB tá? essa sigla significa piso assistencial básico tá? que é o montante financeiro a quantidade de recursos financeiros aí enviadas para esses setores no PAB variável nós vamos ter o incentivo a estratégia de mudanças de modelo atenção à saúde então aqui nós vamos ter as verbas que são destinadas para a estratégia de saúde da família para o programa de agentes comunitários de saúde combate à desnutrição e esse valor ele é variável ele não é fixo tá? aqui nós temos uma questão de produção né? então por isso nas unidades principalmente de saúde da família programas de agentes comunitários eles têm uma produção essas unidades têm produção para entregar todo mês para o Ministério da Saúde através de lançamentos em sistemas e o pagamento repasse dessas verbas vai para os municípios de acordo com essa produção tá? então além do município receber o PAB fixo que ele não é só para essas ações ele é para ações ambulatoriais hospitalares nós temos também o PAB variável que vai depender né? da produção e com isso serve de incentivo né? para a implementação dessas estratégias de atenção à saúde tá? e nós temos o FAE que nós já falamos que é para atenção especializada né? então para procedimentos ambulatoriais de média complexidade e nós vamos ter também o APAC que é utilizado para pagamentos individuais de procedimentos de alto custo tá? essa sigla APAC significa autorização de procedimentos de alto custo então aqui nós vamos ter as verbas utilizadas para arcar com procedimentos de alto custo por exemplo tomografia ressonância são considerados procedimentos de alto custo medicações de alto custo tá? então tudo que tem custo elevado dentro da saúde nós vamos ter aqui nas verbas destinadas para APAC tá? então esse slide também é muito importante você memorizar porque ele engloba justamente né? a forma como vai se dar a transferência desses recursos aí entre as esferas de gestão tá? nós temos também outras modalidades de transferências de recursos tá? mas nós estamos focando aqui no que realmente está aí mais incidente né? mais frequente nos editais de concurso nós temos também pessoal as condições de gestão o que são isso? nós vamos ter por exemplo pacotes tá? de compromissos e responsabilidades que os estados e municípios eles se comprometem a realizar então nós vamos ver que tem municípios que são comprometidos por exemplo com a oferta de serviços assistenciais de saúde no nível ambulatorial e hospitalar nós vamos ter municípios que o gestor municipal ele faz um pacto né? um pacote de serviços que engloba só a atenção ambulatorial então um município que não vai ter oferta de atenção hospitalar para o cidadão para os usuários do serviço de saúde ele vai oferecer isso mas com pactuação com outros municípios mas o município dele ele não se comprometeu a ofertar esse serviço então nós temos aqui as condições de gestão que são compromissos definidos pelos estados e pelos municípios em relação ao serviço que vai ser oferecido tá? e nesse sentido pessoal nós temos por exemplo como condições de gestão o município né ele pode ter a gestão plena da atenção básica ou a gestão plena do sistema municipal quando ele opta por ter só a gestão plena da atenção básica então aqui nós temos um compromisso municipal apenas com a oferta de serviços ambulatoriais tá? então ele não tem serviços hospitalares dentro do município quando a gente tem uma condição de gestão municipal em que a gente tem a gestão plena do sistema municipal aqui nós já temos um compromisso municipal com a oferta de serviços assistenciais mas também hospitalares esse gestor municipal ele teve ele assumiu o compromisso tá? de ofertar à população também uma atenção hospitalar e essa questão pessoal da condição de gestão tem muita relação com a quantidade de recursos financeiros que esse gestor municipal por exemplo vai receber tá? quanto maior o compromisso que ele assume maior a quantidade de recursos que ele vai receber porque ele vai ter uma demanda maior de recursos então é claro que um município que tenha oferta de serviços assistenciais de saúde tanto ambulatorial quanto hospitalares ele vai precisar de mais recursos financeiros do que um município que oferta somente que optou somente por ofertar serviços ambulatoriais tá? então o nível de compromisso também tem a relação diretamente proporcional aos recursos que serão recebidos por esses gestores e nós temos também pessoal em nível de estado nós podemos ter a gestão avançada do sistema estadual e também a gestão plena do sistema estadual quando a gente tem uma gestão avançada do sistema estadual os estados o gestor estadual ele tem pelo menos 60% dos seus municípios habilitados em alguma condição de gestão então pelo menos 60% dos seus municípios vai ofertar serviços ambulatoriais por exemplo na gestão plena do sistema estadual nós já temos aqui uma proporção maior de municípios nós vamos ter pelo menos 80% dos municípios desse estado habilitados em alguma gestão condição de gestão de saúde então pessoal esta foi a nossa aula sobre a 9 de 96 se você continua aqui até o final parabéns você é um grande guerreiro porque as informações desta portaria pessoal elas despencam nas provas e elas tem grande chance de estar aí no seu edital e nas questões aí do seu concurso se você quiser ter acesso aí as imagens utilizadas durante esta aula os slides em pdf acesse então lá o nosso site oficial que o material já está disponível para você lá tá bom? um beijo e eu te vejo na nossa próxima videoaula até lá e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo